E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje é o meu aniversário de 25 anos, galera. Estou ficando velha. E seguinte, hoje, né, oficialmente hoje é dia 19, estou gravando esse vídeo hoje, pois dia 21 que é meu aniversário, eu não vou conseguir gravar e nem fazer nada, nem ser pra comemorar, pois estaremos viajando. Então, né, segredinho aí, logo vocês vão saber. Então, eu decidi comemorar assim de última hora pra não passar em branco, com uma data tão importante, né, que é 25. Então, eu decidi de última hora chamar quem estiver por aqui pra gente sair só pra jantar e curtir a noite, né. Hoje é uma plena segunda e tá chovendo, mas não poderia passar em branco. E seguinte, já quero começar esse vídeo aqui do nada na cozinha, porque eu recebi uma cesta linda, gente. Olha isso aqui, de vários clubes maravilhosos, então vamos lá. Só que tem uns urubus na cozinha que eu tenho até medo. Ai, guarda um pra mim. É, bom, mas nem poderia começar melhor meu aniversário se não fosse por essa cesta. Ó, vamos aqui, ó, vai ficar gravando. Olha, eu não sei se foi pampos e tal, mas eu recebi da cor roxa, que é a minha cor preferida. Não, vem do fã clube. Olha aqui, a caixinha aqui, ó. Eu postei já no Insta, tá, gente? Pode? Pode, por favor. Pode ir aqui? Pode. Ó, vou ler aqui, ó. Calma, sabemos que o dia 21 não é hoje. Porém, a gente preferiu adiantar o seu dia, Dani, que você consiga aproveitar sempre a sua vida. E estamos passando aqui a desejar desde um aniversário incrível e um novo recomeço cheio de boas coisas. Muita saúde, paz, amor e dinheiro. E tudo que você merece. Obrigada por fazer parte de nossa vida e alegrar a gente sempre. Nós chamamos muito e torcemos pra sempre você ficar feliz. É verdade. Nossa, que linda, mano. Ai, gente, não, olha aqui, dá um close. Ele mandou a cesta. Não, não mandou qualquer coisa, gente. Diz aqui, é um coco com doce. Eu acho que é um yogurt. Ó, mandou umas fotinhas. Então, eu queria agradecer, assim, que noido que caiu no mesmo dia de comemorar o meu aniversário. Então, eu tô muito feliz. Ó, muito obrigada mesmo, ó. Verso Zanã. Really perfect couple, né? New Zanã. Não, não, Diego Machado e David Ribeiro. Muito obrigada de coração. Que legal. Tô deixando aí, né, meu coração marcado. Posso ir ver o que tem a ver? É, vou ver, ó. Eu quero esse aqui, que esse aqui é meu. Tem frutinha aqui já, que o pessoal fez uma saladinha de frutas. Que delícia. Pão, que queijo, queijo. Que copa. Ai, eu quero tomar esse aqui já. Tô com maceio, maceio, toso, né? Tadeles, hein? Novinha. Eu quero ver se põe o morango. Nossa. Nossa, eu tenho que dar uma coisa pra minha mulher. Quer um pouquinho, porra? Tem que ir. Isso. Estão vendo vocês machigando ali. O que é isso? Eu peguei uma cesta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Como é que você gostou? Deixa eu comentar. É uma cesta na segunda. Ah, mas o que é isso? É uma cesta na segunda. É um sorvete. É um sorvete. Oi, dá um olhinho. Você veio uma cesta na segunda, é isso? É uma cesta na segunda. É que o meu aniversário é quarto. Como é que é isso? Tá ficando costando, ó. Como de vocês? É da Moni. Nossa. É da Moni. Vem aqui, ó. Então, Jô, só pra você? Pra Brice. Ô, ô. Ó, beira. Você gosta do beiro, né? É de comida. É bom comer? De quem? Do fã clube. De aniversário. Tá vendo, gente? Olha, que lindo. E hoje... Ai, meu Deus. Deixa eu tomar. É o seguinte, vamos curtir. Você quer fazer aniversário hoje? Quarta. Não, é que quarta eu estarei viajando. Então, eu estou comemorando hoje o meu aniversário de... E assim, quer dizer, eu não sou de festa, gente. Desculpa falar. Não sou de baladeira. Ai, vou fazer uma... Não sou, gente. Só uma pessoa mais tranquila. E pra mim, isso é muito especial poder estar comendo, curtir com o pessoal. Porque o importante da vida é isso. Então, vá acompanhando esse vídeo que vai ser só coisa massa. E, galera, eu acabei de chegar em casa. Então, já vou tomar um pãezinho, me trocar. E, ó, a sexta, não deu nem por cheiro. Todo mundo comeu. E que coisa boa poder dividir, né? Tá todo mundo junto. As fotinhas eu vou guardar. E olha o melhor que eu não tinha percebido. Esse aqui é daquele que você faz um café na cama. Olha que chique. Nossa, achei lindo, cara. Então, eu já vou usar. Adorei o pãezinho também. Coisa mais linda. E não poderia comemorar os meus 25 anos. Melhor. Porque, assim, tá com todo mundo. Tá com as pessoas que realmente se importam com a gente, né? Nada disso valeria ter as coisas. Graças a Deus poder ter o carro. Ter o nosso serviço dos sonhos. E não estar com pessoas que gostam da gente. Que a gente possa confiar. Então, nada disso valeria a pena. Então, eu tô muito feliz. E, com certeza, por ter vocês, né? Que eu vejo que vocês são pessoas do bem. Que apoiam sempre as nossas conquistas. Então, eu falo pra todo mundo que isso não tem preço, galera. E a Dani, de muito tempo atrás, veria eu com 25 anos e ficaria em choque de saber que conquistei tudo isso. Que eu nunca imaginaria que eu estaria aqui. Então, eu tô muito feliz. E é isso. Bora curtir essa noite maravilhosa. E poder jantar uma comida gostosa. E o melhor, gente. O lugar que eu vou vai ser a primeira vez que eu vou lá, né? E foi um lugar que eu sempre passava de carro com a minha mãe, com o meu pai. E eu ainda falava assim, nossa, um dia eu vou lá. Porque era um lugar muito bonito, assim, muito diferente. E eu ficava sonhando, assim, nossa, desse lugar muito doido. E, tipo, na verdade, lá é um restaurante, sabe? Mas, na minha cabeça, quando eu era novinha, eu achava que lá era um negócio surreal. Então, que loucura poder comemorar os meus 25 anos lá. Então, bora se arrumar. Galera, já estou pronta, ó. Viste uma roupinha mais simples, assim, mais, né? Não, uma coisa meio, ó, me arrumei aqui no meu aniversário. Mas, também, não é um negócio cheio. Então, tô confortável do jeito que eu gosto. Então, tem que até nem uma maquiada. Então, bora que bora, que eu vou passar lá pra pegar o Renan. Que a gente vai num lugar bem pertinho aqui. Então, vamos que eu tô animada e ansiosa. Ó, já busquei o meu amorzinho. Nossa, já vim de caramba, coisa boa. Tanto, né? Ó, meu paizinho já chegou. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É, ótima. Mãezinha, oi mãe. Mãe veio lá do sítio de longe. Obrigada, mãezinha. Acho que essa é a primeira vez que nós estamos saindo pra comer. Tipo, no meu aniversário. Isso é muito esquisito. Eu só lembro que eu só saí... A mamãe sempre correu atrás de suas fotos. Não, então, o que eu ia te falar? Na minha festa de 15 anos, a minha mãe levou eu, né? Que o meu pai tava viajando, dentro de um corcel. E a gente... 15, rapaziada. 15 pessoas dentro do corcel e a gente foi pra Gelobel comer. E essa foi a minha festa de 15 anos, né, mãe? Não tinha condição. E eu sofri porque eles comeram, Dani. Depois eu comeu um pastel. Depois disso, a gente ainda comeu um pastel, então... Parabéns. É, eu só podia escolher isso. Não tinha como ter festa na época. Naquela época só tinha 500, cara. E não, porque tão na Gelobel. Ele falou o salário inteiro. Eu nem sei... Meu pai, você ficou sabendo disso, pai? Oi, pai. Lógico que eu colaborei com o Dindin. 500 reais, você ficou sabendo ou foi menos? Vamos sentar aqui, Dani. Vamos lá, nós temos uma mesa reservada. A tia Lídia já chegou. Ó, e eu vou falar isso aqui. Eu sempre quis vir nesse lugar. Quando a gente passava de carro aqui, quando eu era criança, eu ficava olhando e ficava me imaginando. Vamos aqui, relaxa, velho. E ó, quem chegou. Meu Deus do céu, filha, tá camuflada. Hoje eu tô... Hoje você tá bonita, eu tô feia. É, tá? Você tá linda de qualquer jeito. Ó, chegou minha sogra e meu sogro. Obrigada por ter rindo. Obrigada por ter convidado a nós. Eu também. Oi, filha de casa também. Você tá aqui, ó. Pertinho, vamos comer. Tamo esperando o pessoal chegando. Ó, minha tia Lídia também. Oi, tia Lídia. Eu acho que eu tenho uma pessoa. Ó, mãe, eu acho que a gente tem uma pessoa pra apresentar pra Lídia. Só que eu não sei se a Paulinha vai ficar brava. O Jota? O Jota. Não. O casal vai vir? Não. A minha mãe é pura. Já pensou se a gente indicar o Jota pra minha tia? O Jota não tá com a Paulinha? Tá não, é frescura de vídeo. É, ó. É frescura de vídeo. Ah, sei. Sei não, essa frescura de vídeo é igual a nós. Mãe, a Paulinha tá com o Jota ou não? Ah, então ele tá liberado. Ele tá, mas eu não indica. Minha irmã é muito pura. Pura. O Jota não é de boa. O Jota não é da bom com a minha tia? Verdade. É pura. Pura, senhoras e senhores. Ah, até não. Dereço, né? 45 anos, pura. Nunca fez. É, isso é verdade. Se falar vai ficar meio esquisito, né, gente? Conta aqui um parabéns. Nunca fez tanto como faz agora. Meu Deus. Olha, ela perguntou quantos anos. Ela interessou. É, tem quantos anos, mãe? Jota? É. A Jota deu uns 30 e pouco. Só que é assim, tem três filhos. Ixi, não pode. Não, não. Dois vezes. Um e um filho. Ó, quem chegou. Cheguei. Como vocês também? Ó, a Manuzinha. Gostei de ver. Gente, esse foi o rolê de última hora, né? Não sei como eu consegui. Eu lembro que eu passava aqui quando era criança. Aí, viu? Deve ser muito chique comer aqui. Porque tá muito doido, né? Gui, foi o que eu falei que o meu sonho era vir aqui. Você nunca veio, Gui? Eu vim uma vez, aí quando eu tava caminhando. Uma conta aqui. Nossa, eu falei pra vocês, era o meu sonho vir. E hoje, com 25 anos, tô vindo nesse lugar. Só que antes, o teto era de cabaninha, igual tava fora, ó. Era de sapé, né? De sapé, sei lá, que quero, né? De boca, de índio. Isso, é. Cabaninha. E agora tá assim, normalzinho. Mas ainda falta o Renato, o Jota vai vir. Tamo aguardando. Mas, ó, pedimos bastante comida, hein? Pra alimentar um... Batalhão. Batalhão. Isso aí. É gostoso? Vocês sabem que vocês se parecem muito, né? Mas é irmão, meu pai e minha mãe. Não, mas tem irmãos. Nossa, ó, corte, cabotina, corte seco. Sai daí, ó. Nossa. Vamos experimentar a Coca. Ó quem chegou, Jotinha. Vem, meu filho, já vem sentando aí. E cadê o Renatinho? Renatinho, você tá vindo. Ó, pai. Então, olha isso. Chegou, meus amigos. Nossa, é polenta. Ah, é polenta? Oxe, eu não quero a batata frita. Não dá nada. Ah, eu quero o do Gui. O Gui, vai passando aí um pouquinho aí. Tia. É só a Tia, ó. Ah, Tia. Tá toda organizada ali. Ô, Jota. Você comprometeu a minha tia aqui? Hã? Você comprometeu a minha tia? Solteira. Solteira. Jotinha. Eu falei, Jota, falei bem de você, tá? A palavra é do bacana. Tem boas referências, né, pai? É, certeza. Não, é de boa procedência, né? Com certeza. Jotinha com muito carinho. Gostou. Oi, já chegou as caras. Pode ir liberando espaço aqui, ó. Ó, vamos passar a polenta pro Edinho, ó. Ai, gosta. Ó, é aquela é de um quilo, pai? É, opa. Aqui, ó. Isso, pode por aqui, gostei. Aqui, ó. Ô, amor do céu. Essa é a carne que você pediu? Nossa, essa é pra do gilet? É? Chulapa. É do Renanço. Ó, pode ir trazendo. Uh, é aqui mesmo. Nossa, esse é o do Gui. Nossa. Aqui, ó. Pode por aqui também, gostei. Uh, nossa. Ô, é pra se desvaldar, hein? Você quer pastela, velho? Ah, arroz aqui também. Nossa, maionezinha. Olha isso aqui. Nossa senhora. Hoje é pra comer bem, né? Obrigada a Deus. E ó, quem chegou aqui. Mas eu não entendi, como assim? Vou fazer meu card. Você não vai poder comer? Uma noite. Tem salada ali, ó. Ué, eu vou... Tá ligado? Ué. Nossa, eu tenho histórico de atleta. O Gui e o Maicon falou como me conta o seu segredo, aí eu vou te mostrar. Mas deixa eu ver esse segredo. Essa garrafinha que você tá na mão, eu tô procurando ela. O que é que eu achei esse aqui? Na gaveta. Nossa, tá... É? Olha, mas você não vai poder comer? Eu tô de até resfri. E agora tá acabando o dia da competição deles lá, né? Então ela tá se esforçando. Mas assim, eu vou andar pra praia. Não, tá bom. Eu não espero, só não. Não, eu espero. Vai lá. Vamos caminhar, meu filho. E ó, a gente já encheu o bucho aqui. Oi? Eu encho o meu de cerveja, hein? Ah, você quer? Já vamos aproveitar aqui. Mano, veio muita comida. E nós já... O Renan foi bem breve, mas... Pô, veio pra falar que depois ele vem. É, ele volta. Ele não quer sair do foco. É, isso. Mas é muita comida. Nossa, você tá contigo, Gida? Hã? Eu já enchi. Eu também? Mas meu pai, ele vai dar conta, né pai? Você vai. Sabe por quê? Você lembra quando eu queria dois lanches? Você fala assim, você tem certeza do que você fez eu comer? Então agora é o mesmo. É, não esqueço. Quem apoia, não esqueça. Vamos deixar off. Gente, comemos. Olha, estamos de pança cheia, graças a Deus. Todo mundo bem alimentado? Tudo, galera. Tudo muito bom, graças a Deus. A tia com vergonha, na hora de comer, não é. É um mal de vergonha. Comeu, pai? Encheu a pancinha? Olha o tamanho daquilo. Guizinho também. E agora é hora do quê? Parabéns! A Dri acabou trazendo um bolinho. Obrigada. Trouxe um bolinho pra nós cantar um parabéns. Para não passar mais... Exato. Pra quem não sabe, a Dri faz aniversário dia 17 de setembro. Então hoje o parabéns é pra nós duas cantar juntas. Vamos cantar nós duas pra aproveitar. Tá bom isso pra chegar, né? Comeu, meu filho? Graças a Deus. Estou até... Vai do banheiro já. Ih, ah, você? É igual um pato. É. O patinho, com o meu desceu, já foi. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra mim, parabéns pra mim, parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Parabéns pra você estudar, no primeiro pedaço tem que ter discursa. Discursa, discursa. Uhul. Eu quero agradecer a todo mundo que veio. Eu sei que foi difícil numa plena segunda de última hora. É nada, não é difícil, não é difícil. Um papel, três, duas pra trabalhar, era a dica. Então, fico muito feliz, quero agradecer também aos meus pais por estar aqui, por todos os ensinamentos, com 25 anos, bem, né? Trabalhando, graças a Deus. Então, estando bem. Então, vamos lá. Peraí, discurso também, Tri, vai lá. Não, não, eu não. Discurso, mãe. Quantos anos? Vai, ela desfazendo, tá? É, tá desfazendo. Discurso. 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 Vai, mãe, fala alguma coisa. Adriana. Vai. Já falou sua idade, ó. Já falou sua idade. Quanto falou? 41. Nós já sabemos. Eu não lembro do seu, hein? Mais um. É, mesmo. E as suas preciosidades estão tudo aqui, ó. Verdade. Obrigada a todos e a sua família, minha bênção. Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui. Amém. Vai, Dani. Pra quem vai ser o primeiro pedaço, Dani? É quietinho. Sem pressão. É, pra quem vai ser o primeiro pedaço, hein? Pra quem vai ser o primeiro pedaço? Isso aqui tira? Vamos ver, era aí. É, ainda não fizeram... Depois eu gosto pra me ver. Peraí, Dani. É, peraí. Ainda não fizeram isso e ainda como. Nossa, mas que lindo o amoroso. Você é filho do primeiro investível? É, gente. E você, Dani? Eu falei pra ela, assim. O homem nunca lembra dessas coisas. O que ele falou? Não, a mãe me ligou, a mãe me ligou. Ah, sabia. Foi ideia da mãe. O pai gostei. É. Meu Jesus amado. Nossa, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí, gente. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É, discurso. Aí, tem mais um aqui ainda, ó. Tem mais, mãe. Ó, que lindo. O que é isso? Nossa. Olha. Primeiro pedaço vai para quem? Ah, esse é aquele Red Velvet, né? Isso é. É. Esse negócio do primeiro pedaço só pra arrumar a confusão. Mas eu não sou boba. Pra mim, não tem esse negócio de confusão. Isso mesmo, Dani. Ah, isso, ó. Não, Dani, não. Para, 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 não. Tem uma coisa disso. Eu não sei pra quem ela vai dar o primeiro pedaço. É, pra dar sorte. Ah, tem isso. Trescendo a vida aí. É. 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 Não acordou tanto o bolo descendo, né, subindo e tava, ó, treinou o mato. Eu tava fazendo o meu pedido, tava aí. E você fez o pedido? Fez. Você vai dar esse bolo e o menino. Hum, bolo, bolo bonito, gente. Daniela, pensa bem, viu, Dani. Pensa bem. É. Pensa bem, Budano. É meio despedaçadinho, mas tudo bem. Analise um burô aqui, Budano. Eu tô sentindo a sua fita, viu? Então eu vou andar com a mãe e com a sogra, mas sim. De repente pode ser pro pai. Não, vou pular, vou pular. Mas, ah, eu que não sou boa nem nada. É, acho que com a vida a gente acaba aprendendo que na nossa vida as únicas pessoas que, assim, a gente tem amigo e tudo, mas a principalmente é a nossa família. Então o primeiro pedaço vai ser pra minha mãe e pro meu pai. Uhul! Não tem briga, minha mãe me criou com muita garra, né, me gerou, cuidou de mim, meu pai também. Então, meu pai muito novo pegou pra guiar, cuidar da gente. Sim, subiu um compromisso que ele não tinha, então os dois é muito guerreiro. Subiu com sorte e sentamento, né? Então, isso aí é difícil. Uhul! Só não pode chorar. Mas agora de resto, vamos aproveitar o bolinho, comer, que é isso, só pra não passar em branco, né, igual eu falei, a gente vai estar viajando, mas 25 anos é uma data importante. E quem sabe ano que vem vai ter um festão. É, com certeza mesmo. Uhul! Olha se já aproveitou o bolinho. Obrigada, Guizinho, por ter vindo. Obrigada, me chamo muito. 25 agora? 25, irmão. Tô béia. Tudo é boa. Já, já, eu, 21, meu Deus. Meu Deus. Ah, tem 21 ainda? 22. Ó, bolinho aqui, ó, não sobrou quase nada, graças a Deus. E você, meu filho, come? Bom, bom, hein? Tô, obrigada a todo mundo. Uma mensagem bonita, hein, pai? Parabéns. Hã? Muitos anos de vida. Obrigada. Paz. Saúde. Saúde. Excelente, o resto vai correr atrás. Mãe? Tô, filha, tava chão de barba. Uma coisa bonita pra mim? Que Deus abençoe seus 25, ó. Muito pra você, tá bom? É, coisa bonita. Pensei que você era meu. Deus abençoe você grandemente. E eu quero ver o que o meu paizinho vai comprar pra mim de aniversário, porque pro Gui ele deu um negócio de pesca caro que eu não esqueci. Deu presente ou surpreendente? Não. O Gui acabou de dar pra você. Por que o Gui deu? Pra pagar a conta também. Mentira. Então dá aqui, pai, porque eu que vou pagar a conta hoje. De todo mundo. Você não ia falar? Eu ia ficar quieto. Hã? Você ganhou, você viu? Não, mas hoje eu trouxe vocês. Eu quero bancar. Hoje eu que vou pagar. Meu aniversário. Não, mas o Gui pagou a parte dele, tá bom. Ajuda, né? Ajuda, mas o seu eu vou esperar. Eu vou ajudar também, pera aí. Não. O senhor tem... Não, não. Eu vou pegar pra mim. Eu não dei pra pagar o estacionamento. Então pera aí que eu vou te dar, porque o estacionamento é 20. Mas é isso, obrigada, tia Tia. Você que tava corrido. Tamo junto, mano. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. E continua essa pessoa guerreira que você é sempre, beleza? Obrigada, viu? Você é muito querido. Obrigada. Você sabe que você é uma pessoa do bem. Por isso que... Vocês também moram todos no meu coração. Você tá aqui sempre com a gente. Gente, muita gente não sabe, mas o Jota é uma das pessoas mais massas que a gente conhece. Amigo de verdade. Tanto que ele sempre tá na nossa casa, na nossa mãe. Então é uma pessoa muito de família. Obrigada, coração. Amo todos vocês. E nós vocês. Beleza? Então é isso. Obrigada, Adri, também. Edinho. Você tem chamado nóis. Por ter vindo. Obrigada, amorzinho. Obrigada, Ana. Muito agradeço. Muito sonho de vida, muita saúde. Que continue comigo, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marinha. Tô ficando béia. Que Deus te abençoe, né? Se você tá comigo, então tá bom. Mas é pouco. Então é isso, gente. Mais uma semana finalizada com sucesso. 25 aninhos. E é isso. Tô muito feliz que pelo menos deu pra comemorar. Pra não passar batido, né? Deixar aqui registrado. Então é isso. Se vocês gostou, já deixa o like. E esse foi o momento também de mostrar uma intimidade que geralmente eu não mostrarei pra vocês. E quem sabe ano que vem eu faça uma festona, que dê pra fazer algo massa. Mas isso pra mim foi muito especial e algo que vai ficar na memória. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tui!